As modalidades olímpicas. Esporte para aficionados em aventura, o ciclismo mountain bike é modalidade olímpica desde os Jogos de Atlanta em 1996. As competições masculinas e femininas são realizadas em circuito entre 4 e 6 quilômetros de extensão, com terreno irregular, repleto de subidas e descidas. A regra determina que apenas 15% do percurso pode ser plano. O Circuito de Mountain Bike dos Jogos Rio 2016 foi construído no Parque Olímpico de Deodoro e tem cerca de 5 quilômetros de extensão. A prova masculina tem 7 voltas e a feminina tem 6 voltas. A Olimpíada do Rio de Janeiro é a chance dos atletas brasileiros fazerem história e serem os primeiros a conquistarem medalhas no mountain bike. NBR. Somos todos Brasil. NBR. Somos todos Brasil.